Você já passou por tantas injustiças, não é, nessa vida? Já sofreu tanto? Já te acusaram tantas vezes? Por diversas vezes tentaram te humilhar, não é? Eu quero deixar uma palavra pra você. Olha o que o Senhor te disse, em cima de tudo isso que você viveu. O Senhor tem uma palavra pra você. Se encontrar lá em Provérbios 25, 21. Olha o que o Senhor te disse. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim, brasas, lhe amontoarás sobre a cabeça. E o Senhor te pagará. Por mais que o mundo tente menosprezar você. Por mais que todos tentem diminuir o teu valor. E façam o maior mal a você. Ore por eles. Clamam ao Senhor por cada vida que te fez mal. Não desista de fazer o bem por causa da ingratidão das pessoas. Porque tudo que você fizer aqui, você recebe de Deus. O Senhor não deve nada a ninguém. Tudo quanto você fizeres em vida, o Senhor te recompensará. E todos aqueles a quem fizerem mal a você, o Senhor te honrará. O Senhor tem visto as tuas aflições. O Senhor viu todo o teu sofrimento. E até aqui o Senhor te amparou. E tem cuidado de você. Não desista de orar pelas pessoas. De fazer o bem pelas pessoas. Por mais que todos eles se virem contra você. O que importa é que a tua recompensa não vem do homem. A tua recompensa vem dos céus. Vem de Deus. Vem de Deus. Vem da falta. Vem de Deus. Obrigado.